E depois a mulher vai dar a gente conversando Buscando na tua história As tuas companheiras de prisão A gente ainda achava que a gente era pouca É, mas lembrei da Maria Fernanda na caixa Tereza, né, Rosário Tereza ocupando cargos que nunca tinham sido ocupados, né No centro, né Centro do governo A graça Maria Fernanda na caixa A Maria Fernanda na caixa A Miriam do Ministério de Planejamento A Tereza no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Nos ministérios importantes, né A... E a Monário A Casa Civil A Rosário Que foi importantíssima nos direitos humanos Isso, e aí eu fiquei pensando, buscando na tua história A Nilma A nossa... Exatamente Enfim, era um governo com muitas mulheres Mas a tua história sempre foi uma história De relação com mulheres fortes, né Eu busquei a Torre das Donzelas Desde a tua história de mulheres que passaram pelo cárcere Pela tortura junto Até um governo Antes do boom Desse novo boom do feminismo no Brasil Um governo composto por mulheres Então é isso que eu fiquei pensando Que eu queria começar conversando com a gente Era muito competente, né Maria Era muito competente Se tem uma coisa que é o seguinte Sabe por quê? Porque eu não acho que isso aí é preconceito contra os homens Não é não É o seguinte A forma pela qual as mulheres assumem um desafio E levam ele até o fim É uma forma É a mesma forma que elas têm Para enfrentar a vida cuidando da casa e fazendo outras coisas Então Elas são analíticas Nós somos isso Nós enfrentamos a diversidade Nós temos uma atitude, eu acho, que as mulheres têm De olhar detalhes De não deixar nada passar De ter responsabilidade para levar até o fim Eu acho isso muito importante Eu sempre gostei muito de trabalhar com as mulheres É garantir o que tu faz E também uma cobrança muito maior E uma auto-cobrança muito maior Como sabe que o controle Uma auto-indimência do que se espera E aí eu fiquei lembrando que também a política Do Minha Casa Minha Vida Com chave da casa Para as mulheres Também foi idealizada por ti Antes ainda de ser presidenta Fiquei buscando tudo isso Minha cabeça funcionou em torno de ti hoje Sabe, Manuela É engraçado Que no caso do Bolsa Família Foi o Lula que disse Que tinha que ser a mulher preferencialmente Mas no Minha Casa Minha Vida A chave também É, foi tu, não foi? Que é uma combinação explosiva dos dois Eu sugeri E ele aceitou Mas eu acho interessante Essa questão da mulher Porque no caso do Lula É pela importância que a mãe Ou seja, o papel Porque tem uma coisa O reconhecimento da mulher na sociedade Qual é o papel da mulher na sociedade? Que a gente tem Nas famílias A mulher cumpre um papel Agregador Organizador E provedor Exatamente Então Como a mãe dele foi tudo isso Ele sabia Que a mãe dele Jamais deixaria Uma mulher jamais deixaria Ela passa qualquer necessidade Que o filho não passar Então Nesse sentido A titularidade do Bolsa Família Agora No caso O caso do Minha Casa Minha Vida Era fundamentalmente Também por essa constatação Que A gente estava fazendo O Minha Casa Minha Vida Para garantir Que as crianças e os jovens Nesse país Tivessem um futuro E também seus pais Obviamente Porque não tem como Separar crianças jovens De pai e mãe Ou pelo menos Só da mãe E aí A prioridade Também foi dada Porque mãe também Não vem de casa Onde moram seus filhos De jeito nenhum Então também Foi por isso E aí Eu acho que tem Também Uma coisa que eu tenho Muito orgulho De ter feito Foi reconhecer O direito das domésticas Isso que eu ia falar agora Que amanhã de manhã Eu vou conversar Com a Preta Rara Eu acho que ela já te deu O livro dela Que relata Eu, empregada doméstica É um dos livros Mais fortes que eu li São centenas de relatos Assim De mulheres negras Em situação análoga A escravidão E eu acho Quando a gente olha A história do Brasil Talvez o que mais Tenha indignado a nossa elite Foi os direitos Das trabalhadoras domésticas O reconhecimento Da condição de trabalho Você sabe por que Eu lembro direitinho Quando ele vai para o Congresso Há uma resistência Muito grande Por parte Do Eu acho que ele era Senador e relatava O Juca Aquele Do grande acordo Nacional Com o Supremo E com tudo É, aquele E a grande Alegação Era O que falaria A classe média Se a gente Colocasse Que as mulheres Tinham direitos O que que falaria Não tem de falar nada Porque elas tem direitos Elas são trabalhadoras É o que você falou O resquício Da escravidão Essa escravidão Que nos assombra Até hoje No caso Das domésticas Nos assombra Você vê Essa história Do Covid Exatamente Muitas foram Desempregadas Sem Sem nenhum Recurso O que É uma dó Porque não tem Do que viver E outras São obrigadas A trabalhar E aquela Primeira Que foi Contaminada Por uma Patroa Que vinha de fora Vinha de Itália Então você tem Um quadro Também Hoje Em que Fica muito Visível Essa questão Das domésticas O trabalho Precário Com a reforma Trabalhista É meio Que diminuiu A conquista Que elas Tiveram Claro Porque aí Vai tudo Para o trabalho Precarizado Trabalho Precarizado Que é a Grande O grande Mal Desse O mundo Inteiro É a história Da reforma Trabalhista Com o trabalho Precário Eu acho Que o trabalho Precário Não Existe A saída Da crise Do Covid Era isso Que eu ia Te perguntar Porque a última Vez Que a gente Se encontrou Até foi eu Tu e a Rosários Estava vindo De um encontro Do grupo De Puebla Acho que na Colômbia Estava assim Viajando o dia inteiro E tu me falaste Que tinha justamente Dois assuntos Esse do precariado E das fake news As duas coisas Estavam na tua cabeça Muito vivas E eu ia te perguntar Sobre isso Porque a maior lição Talvez da pandemia Seja essa Como sobrevivem Diante de uma situação Drástica Até aqueles Que estavam se iludindo Que agora Eram donos Do próprio negócio Como os motoristas De aplicativo E etc E a necessidade De um Estado Para dar conta disso E você Só tem de recorrer Ao Estado Porque o setor privado Diante dessa dificuldade Some E aí É que eu acho Que não sobrevivem Não sobrevive O precariado O trabalho precário A chamada Gig economy Não sobrevive Diante De uma situação Tão grave Como é A falta absoluta De segurança Na vida Se tem alguém Que foi tirado De tudo Que não tem Sabe É como se você Tivesse Num lugar Que estivesse Balançando Você não tem Nenhum ponto Você não tem Onde se apoiar Esta insegurança Absoluta Das pessoas Ela E que é A venda De que a pessoa Pode virar Pessoa jurídica Você vai ser Um empreendedor É o maior Contro Do vigário Que foi passado Para o nosso povo É Então Eu Às vezes Quando eu dou palestra Eu adoro A crise Do capitalismo Que foi criada Pela Dilma Porque a Dilma É a pessoa O mundo inteiro Atingido pela Mesma crise Com a mesma Saída De austeridade E precarização Do trabalho Foi ali Que foi A nossa A escolha Exatamente A escolha As pessoas Aqui estão vendo Eu fico vendo Só as mulheres Comentando Lembrando Outros projetos Teus Agora Nesse momento De pandemia Um grito Que a violência Contra a mulher Explode No Brasil Esses dias Eu vi Essa violência Essa misoginia Essa violência Política De Ódio Que foi colocado Que depois Foi contra mim É contra Nosso A gente No espaço Essa é Essa é Uma questão Importante E Feito Representação A gente O presidente Depende Dependeu No caso Da agressão Que ele fez A Maria Então Eu fico pensando O seguinte Há Por parte Do presidente Também Um efeito Que se chama Efeito Representação Que é esse Efeito Que ele está Rompendo Agora Quando ele Manifestação Não por causa Da manifestação Apenas Porque Ele congrega Pessoas Ele Essa questão Da contaminação Não tem Discussão Contamina Isso é que é Prática de genocídio Entendeu É saber Que morre Saber Que fica Doente E incentivar Ele convocou Aquilo É Eu estava Pensando Tu fala isso Efeito De representação Porque na verdade São É a antítese De tudo Que a gente Tentava representar Enquanto projeto Simbolizado em ti Então a democracia Os avanços Na comissão Da verdade Eu lembro Logo depois De 2000 No final da eleição De 2018 A gente se encontrou Na Claxo Em Buenos Aires Eu até brinco Não esqueço Porque a Laura Fez xixi No teu Mal tira a fralda Sabe Eu nunca esqueço Quem está Desfraudando Não esquece Foi ótimo Foi Eu lembro Que na tua fala Tu falava sobre isso Quer dizer Como o Estado É esse Estado Que incorporou A violência Da escravidão E depois Da ditadura Então quando a gente Olha de cima Passados quatro anos A gente já vai olhando De longe Né Dilma Porque a gente fazia Ó É o enfrentamento A comissão da verdade E é Essa nhaca Antidemocrática Que eles construíram É o direito Na mulher E é esse governo Absolutamente Misógino Que destila A violência E era A busca Da Conferência De que o poder Pode ser exercido Por qualquer um Então Um nordestino Uma mulher Presa política E agora É o oposto Disso É o poder Mais Concentrado Nos iguais Esses homens Iguais Entre si Que só falam Em violência Que só falam Em arma Não, podia falar Fez também Porque tem Porque é o Circo de horrores Aquela gente Não tem Beleza interior E eu fico pensando Como era Um Brasil Que a gente sonhava E como era Esse Brasil No mundo Era isso que eu queria Eu estou anotando As perguntas Das pessoas Em dois lugares Aqui para ti As pessoas acham Que eu sou a melhor Jornalista Do mundo E agora é um Brasil Por causa Do acionismo Do ódio De costas Para o mundo Como será Que vai ser Esse futuro Você começa A ver Tá É O serve De estado E de governo Eles Eles vinham Ao Brasil Né Eles vinham Em reuniões No Brasil Nós tivemos Aqui Eu não sei Se você Lembra Da Reunião Dos BRICS Teve uma Reunião Dos BRICS Aqui no Brasil Em que veio Em que veio Todos os O presidente Da China O Obama Com a família Não Depois Visita Em outra visita Teve do Obama Com a família E todos Os presidentes Do Todos os presidentes De países Da América Latina Depois veio a Angela Merkel O Obama veio O presidente Veio até o presidente Do Egito Que depois morreu Agora O Mori Veio vários Vários chefes de estado Eles visitavam Sistematicamente O Brasil Ban Ki-moon Ban Ki-moon Rio mais 20 Né Porque a gente Tinha Compromisso Por exemplo Nós tínhamos Compromissos Multilaterais Nós tínhamos Compromisso Nos BRICS Nós tínhamos Compromisso Por exemplo A mudança Do clima O combate A mudança Do clima A Rio mais 20 É um Arco Da A visão De No combate A nutrição De gases De efeito estupa Por uma economia verde Pelo uso De energia alternativa Isso Né Foi Nossa participação No acordo De Paris Você vê Que Toda essa questão Né Não há Respeito Aquele respeito Protocolar Mínimo Quando O O Ataca A senhora Do Macron Presidente Dos médicos Cubanos De volta A Cuba E eu Conversava Com a nossa Amiga Vanessa Graziotin Sobre O Invento Da retirada Dos médicos Na crise Que Manaus Vive agora Porque ali A região Amazônica É toda Uma região Com menor Número De médicos Então A ideologia Mentira Né No mundo inteiro Inclusive Eu Lembrei Isso Eu Não lembro Acho que foi Para o embaixador Eu lembrei Para o embaixador Cubano Um fato Fantástico Quando Há o terremoto No Haiti E começa A cólera Aparecer No Haiti Há uma reunião Internacional Com presença De representantes Os ministros De presidentes Estados Unidos Não tenho certeza Nesta Nesta Uma sugestão Unânime Qual é A estrutura De saúde Pública Que nós Vamos Chamar Para ajudar Cooperativa E solidariamente A intervenção Dos haitianos Né Que estavam Sofrendo Com ameaça De cólera Era Os médicos Como Por Mil habitantes Hoje Tá Hoje Dizem que tem 2,8 Mas Você tem Nós temos Uma Designa De concentração Médicos Preferencialmente Se situam Mas Na Só Principalmente Nas áreas Urbanas Carência De médicos Sendo Que a Maior Carência De Médicos É Depois Médicos Também Nenhum Assim Não é Nenhum Mas Não Nenhum Senhora Nenhum Médico Existia Em 700 Municípios Para Dois Dias Por Semana E Não Conseguiam Muitas Vezes É isso E nos Departamentos Nos quilombos Nas áreas De reforma Agrária Ou seja Tinha um Brasil Por exemplo Eu estive De São Paulo Num local Que não Tinha Médicos E que teve Médicos A partir Do Mais Médicos Então Você tem Um Quadro De Extrema Desigualdade No Brasil Aí Eu Hoje Estava Fazendo Uma Discussão Na Cláxio Sobre Desigualdade A Raiz Da Desigualdade E Uma Das Raízes Da Desigualdade É São os pobres Na Medida Que Você Não Tem Políticas Públicas Sociais Para A População Mais Pobre Você Tem Um Aumento Da Desigualdade Porque a Desigualdade Ela Tem Ela É Multidimensional Tá Ótimo Então Veja bem O que Que torna O Estado Qual é O método Mais Rápido De Tornar O Estado Nacional Mínimo Qual é Enfraquecê-lo Sabe Então Você Veja Uma Coisa Nos Estados Unidos E No Reino Unido O Período De Construção Do Estado Nacional De Bem-Estar Nos Dois Países Se Dá Entre 1950 Até 1980 Com a Chegada Da Inglaterra E do Riga Nos Estados Unidos São 48 Anos Sabe A Tarifa Média Que Incidia Sobre A Parcela Ação Os 20% Mais Cicos Da População De Imposto Imposto De Renda Mais De 40 45 80% Agora É 40% Não Não Sabia 1950 Não Não Sabia Impressionante Isto Veja Bem Veja Bem Tem O Século É Isso Que Criou O Estado Nacional Que Permitiu Não 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 Sofrem A Revolução Conservadora Hoje Eles Tributam Mais Imposto De Renda Que A Inglaterra Na Inglaterra Sim Nos Estados Unidos É a Vergonha Sim Com Essas Com Essas Sistemáticas Reduções Impositivas Chegando Até 10% Só Agora França E na Alemanha Esse Período De 50 A 1980 Eles Tributavam Em torno De 58 60 De Bem Estar Ou Seja Aí Você Tem Uma Estrutura Educacional Que Principalmente Na Europa Forma De Rodovias Ferrovias Portos Você Tem Bibliotecas Universidades Tudo Isso Foi Financiado Com Esse Imposto E Muita Pesquisa E Desenvolvimento Que Desmente De Um Estado Que Não Investe Nisso Números São Escândalo Né Mostra Totscrim Que Reto De Pesquisa Feita E Patrocinada Pelo Governo Americano Nos Seus Laboratórios Estaduais É Incrível A Indústria Farmacêutica Também Em Quase Tudo Em Quase Tudo Tanto É Que Ela Chama Esse Porque Eles Não Que Podia Ter Glutar Glutar Sobre Uma Forma De Loco Outra Coisa Que Eu Acho Bastante Grave No Caso Do Brasil É Nós Não Percebermos Que Nós Temos Um Atraso Que Tem Ou A Gente Avança E Consegue Reduzir Esse Atraso E Isso Implica Necessariamente Segue Gerardo Ciência Básica E Criminaliza As Universidades Diz que a Universidade Tá plantando Maconha E guardando Tóxicos Se Entende Agora Querem Manter O Enem Dilma Durante A Pandemia Quer Dizer Alargando O Poço Entre Os Mais Pobres E Os Mais Ricos É Um Crime É Uma Bandidagem Né É Agora Eu Não Sei Eu Acho Que Vai Havê Uma Reação Muito Forte A Essa Questão Do Enem Eu Tô Sentindo Uma Reação Muito Forte Na Sociedade Pelo Que Nas Lives Nas Pelas Nos Blogs Nos próprios Jornais É Impossível Isso É Impossível No Ano Passado A Maior Manifestação Foi Em Defesa Da Universidade No 15 De Maio E Eu Acho Que Essa Gente Não Se Deu Conta Que Essas Mães As Pessoas Comuns Não Abrem Mais Mão De Ver Seus Filhos A Chance A Possibilidade De Disputar Com toda A dificuldade Que A A Persiste Não A Não Abre Mão Não Abre Porque Isso É Um Ganho Eles Sabem Que Isso É Ganho E Aquele Ganho Permanente Para o Futuro Que A Pessoa Carrega Com A Sua Pele Porque É Conhecimento Não Tem Nada Mais Importante Para Nenhuma Mãe E Ninguém Se iluda Que Isso Isso Volta Aliás Eu acho Manuela Que Nós Estamos Vivendo Um Período A Necessidade Que Infelizmente Temos De Fazer Isolamento Social Não É Uma Questão De Querer Ou Não É Porque Não Tem Vacina E Não Tem Remédio Tá Tá Ó Um Isolamento Relativo Um Isolamento Menor Até O que Eles Chamam De Lockdown Pra Saber Em Que Pé Que Você Está Você Tinha De Testar E A Gente Não Testam E Eu Acho Que Deliberado É Impossível Que Não Se Deliberado Eu Também Acho É Uma Arma De Gestão É A Gestão Racional Eles Não Testam De Outro Lado Uma Atitude Que É Aí Tem De Pagar Não Paga Não É Pior Que Isso Tem Uma Certa Perversidade Naquelas Filas Tem Um Abuso Naquelas Filas As Pessoas Aquela Quantidade De Mulher Você Sabe Que Ela Saiu De Casa E Deixou Os Filhos Com Não Sabe Quem E Tem De Voltar Correndo E Fica E Fica E Volta E Fica E Volta E Se Contamina Olha É Um Crime Aquelas Filas E Não Tem A Fila Única Você Sabe Que Eu Acho Que Tem Hora Que Ele Quer O Caos Social Para Alegar A Defesa Da Ordem E O Alto Golpe Eu Acho Que Também Tem No Centro Aquilo Que A gente Fala E Lê Da Necropolítica Mas Para mim Também É A Expressão Disso Porque A A Gente Sabe Que Morre Mais Gente Do Povo Então O Vírus É Democrático Mas A Consequência Do Vírus Não É Democrática Ele Atinge Ele Pode Atingir Nem É Democrático Nem É Autoritário Nem É Igualitário Nem É Desigualitário O Que Nós Fazemos É Que Transforma O Vírus Ou Em Democrático Ou Em Perverso Que Atinge Só Quem É Pobre Exatamente É O Que Acontece Morre Só A Questão Não É Se Eu Quero Ou Não Atingir Os Ricos O Que Seria Correto É Que Todos Brasileiros E Brasileiras Tivessem A Mesma Oportunidade A Mesma Garantia De A Saúde E A Sobrevivência A Sua Subsistência E Ele Que Faz O Contrário A Crise Política Cada Vez Mais Grave A Gente Chega A Ficar Perplexo Né Dilma Com O Volume E As Coisas Noticiadas Que Envolvem Ele De Corrupção Então Troca Na PF Eu Sempre Faço Para as Pessoas Fazerem Um Exercício Quando Elas As Pessoas Que Não Andam Junto Com A gente Na Política Para Que Elas Tentem Refletir Coloquem O Teu Nome Ou Do Lula Em Tudo que Aparece Do Bolsonaro Então Imagina Se Algum Dia Tu Tivesse Pedido Para Alguém Levar Uma Bandeja Com Bolo Para Paula Ele Troca O Chefe Da Polícia Federal Para Proteger Os Filhos Que São Envolvidos Em Corrupção Né E Tudo Isso Vai Tirando O Foco Porque Ele Cria Esse Caos Em Torno Dele Também Tira O Foco Das Ações Imagina Dilma Eu Sempre Lembro Dos Adjetivos Porque Quando Não São Uns Que Usam Para Mim Usam Os Outros Então Tinha O Adjetivo De Autoritário Ele Não Tem Ministro Da Saúde Porque Ele Diz Qualquer Um Tem Que Obedecer Ele Como Se Governo Fosse Esse espaço Que Um Manda E os Obedecem Não Fosse Mas Ele Cria O caos E Não Tem Nenhuma Prioridade Em Enfrentar A Pandemia É Que Ele Não Respeita As As Capacidades Dos Ministros Dele Ele Não Respeita Ele Não Dá Bola É E Outra Coisa Que Eu Acho Sabe Você Falou Uma Coisa Dos Adjetivos Que Usam Contra Nós A Gente Era Chamada De Autoritária Então Somos Mulheres Somos Mulheres Duras A Palavra Contra Nós É Dura Mulher Dura Agora Engraçado Que Mulher Dura Também Eles Quando Queriam Falar Não Mas É Frágil Né Na Primeira Não Aguenta Né Então Porque Não Eles Não Tem Lógica Interna Então Mulher Pode Ser Dura E Frágil Depois Falavam Muito Né Que A Gente Pra mim Falavam Isso Todos Os Santos Dias Além Das Críticas Sexuais Né Exatamente Que Não São Críticas São Fake News Absurdas E Xingamentos Puros Xingamentos É Misoginia O Ódio Deliberado Que Resulta Nessa Violência Que A gente Vê No Brasil Contra Todos Né Não E Por isso Que Tem Feminicídio É Claro Que Tem Estupro É Sancionado Né É Exatamente Quer dizer É o uso Para a violência Política E agora Para sabotar Qualquer perspectiva De enfrentamento Da pandemia Que salva os mais Pobres Então quando tu fala Que acha que ele Quer o caos Eu também Acho De um lado O projeto dele Passa pela morte De uma parte Do povo Mesmo Quer dizer A exploração Do trabalho No limite Como ele sempre Tratou Ele falou Uma vez Morreram Um pouco Podia ser 30 mil Referindo-se A ditadura Agora ele vai Chegar facilmente Chegou em 17 E Isso você tem Razão Eu acho Que tem Esse lado Porque Na verdade Ele defende Quando ele Propõe A saída Do isolamento Ele está defendendo A contaminação Ele está defendendo Aquela história De que tem A imunidade Do rebanho Mesmo Que a imunidade Do rebanho Custe 500 mil mortos Não interessa Você Terá de se contaminar Então vá Contaminar Os que tem De morrer Morrem Ou seja É como Se você Não tivesse A capacidade O poder humano De interferir Impedir A morte Entendeu Então É uma certa É uma certa Ódio A morte Uma certa Defesa Da morte Porque Impedir As pessoas A primeira Reação Humana Por solidariedade Por Identificação É tentar Impedir Que uma pessoa Morra Que uma pessoa Você tem Esse impulso Que eu acho Que faz parte Até do instinto Da gente É o Leonardo Boff diz A gente chegou Até aqui Graças a isso Solidariedade A gente Comia junto Não saia Para caçar Sozinho Não Até porque A forma Mais avançada De trabalho É a cooperação Não é a competição A cooperação É que fez A gente Chegar às estrelas Chegar à lua Nesse sentido Que faz a gente Superar As barreiras É essa cooperação É o que tem De mais Forte Eu acho Mais bonito Na humanidade Agora O que ele defende? Ele defende O darwinismo Ou seja A sobrevivência Do mais forte Do mais capaz É aquela fala dele Eu um atleta Sobreviveria Não aconteceria nada Eu quem? Eu um homem É A pessoa que fala isso Me envergonha Eu fico com vergonha Eu também Como é que pode Uma pessoa falando isso Diante do mundo Que é presidente da república Do nosso país Que a gente dedica Tu dedicou tua vida A esse país Que a gente dedica a vida Para defender Para tentar fazer justo Como é que pode Uma pessoa Que despreza Os pobres Porque os pobres Tem uma comorbidade Que é ser pobre Porque pobreza É comorbidade Os idosos Né Dilma Quer dizer Quando ele fala Vão morrer os velhos Eu sou o grupo de risco Eu falei isso Para o pessoal Mas ele também Porque ele tem Mais de 60 anos Na constituição brasileira Ele é idoso Tem 65 É a idade do meu pai Eu gravei Por causa disso Não é que eu estou gravando O idade do Bolsonaro Ele tem 70 65 É grupo de risco também Não E grupo de risco Você tem vários grupos de risco No Brasil Então isso Isso é uma sandice E não morre só grupo de risco Não Morrem os outros também O que não é possível É a gente Aguardar Pacificamente Ou fazendo reuniões A cada domingo Porque ele não faz mais nada Além disso Além de criar confusão Ele faz a confusão Domingueira De chamar as pessoas A glutinar E botar para se contaminar Porque é isso Que é aquilo E nós Diante disso Perdemos um tempo precioso Que a gente podia estar Usando Para garantir Que quando Que a gente saísse Dessa pandemia Numa situação melhor Do que entrou Porque a gente já entrou ruim A gente já entrou Com o Brasil Batendo biela Então agora Era o momento Para a gente tomar Todas as medidas Que permitiriam Que a gente saísse Disso melhor Porque Se a gente resolver Bem Agora A gente sai melhor Se a gente resolver Mal Agora A gente sai pior Não tem o amanhã Se não tiver o hoje Não tem como Eu impedir Que as pequenas E médias empresas Que não tem acesso Aos financeiros Que muitas vezes Tem uma situação Completamente diferente Das das grandes empresas Saiam Ou seja Estão numa situação De falta de caixa Falta de liquidez Dessa situação De falta de liquidez Para um passo depois Que é a insolvência É só não ter Nenhuma ação Do governo Que garanta a elas Acesso ao crédito Então tem Esse vexame Ele coloca 40 bilhões Dos 40 bilhões Só 1% é emprestado Como é que ele pode dormir Como é que ele pode Ficar descansado Vendo que as coisas As medidas Que ele toma Não são Nem elas Elas já não são Uma Brastem Agora Não sendo executadas Aí elas não são É nada 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 Exatamente Essa que é a questão dele Então Nós estamos Numa situação Em que a gente Está num avião E não tem O piloto sumiu O piloto foi lá Pro fundo dormir E tomou um uísque Foi tomar um uísque Ou então procurar O jet ski Para andar Em pleno voo A gente Eu estava pensando Aqui na decisão Do Freixo E na defesa Que ele fez Da unidade Há muito tempo Tu fala sobre isso Já Lembro Nas eleições De 2018 Eu te encontrava Bastante Essa preocupação De como que a gente Constrói um caminho Único Para sair disso Colocando divergências Em segundo lugar Tu sempre teve isso Dilma Até tem relação Com a tua Origem partidária De ter Enfim De ter Olhado o Brasil Primeiro no PDT Com um olhar Que valoriza muito O projeto de desenvolvimento Nacional Sempre teve uma proximidade Muito grande Conosco do PCdoB Justamente nesse debate Foi presidente pelo PT E aí eu fiquei pensando As pessoas estão aqui Perguntando O que a gente faz A turma está falando Assim Vocês duas Têm que dizer O que a gente faz Para reagir a isso E eu queria te ouvir Um pouco sobre isso Sobre as consequências Disso Essa semana Os nossos partidos Todos vão sentar Parece que a gente Está avançando Na condição Dessa unidade Que só o gesto Do freixo Significa Basta um pouco Na cabeça Passa a turma Refletir um pouco Também Agora você é Morajoso E forte Porque tem de dar Um basta Para essa questão Nós Nós só Juntos Vamos ter força O suficiente Vamos ser capaz De criar um polo Uma alternativa De deixar claro O que nós Pensamos Eu acredito Que essa frente Dos progressistas Ela é crucial Até Porque se a gente Quiser fazer Posterior Assim Juntamente Uma frente democrática Sem essa frente Dos progressistas Uma frente democrática Vira a frente ampla Você lembra Da frente ampla Aquela do Lacerda Etc Pois é Não deu em nada A única condição Para mim Para uma frente Efetiva Dar certo É que tem de ter Esse núcleo Dos progressistas Aqueles que querem Não querem Não 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 acham Que a saída É o pacto Neoliberal Porque o grande Problema hoje É que o pacto Neoliberal Com o pacto Neofascista Não foi Não Não rompeu Não rompeu Ele teve Vamos dizer Ele teve Feridas Ele teve Abandonos Ele teve Autoexclusões Mas Por exemplo A Globo A Globo saiu Só defende Defende o Moro E o pacto Neoliberal Agora Nós temos De ter um pacto Que seja um pacto De uma economia Compartilhada Um pacto De desenvolvimento De justiça social De solidariedade De uma política Industrial Porque está claro Que sem política Industrial Nós damos Com os burros Na água Nós Um país Que faz Plataforma Avião Aviação De médio porte Jato de transporte Que é capaz Máscara Não faz respirador Não Escuta E Eu tenho certeza Porque quando houve a Zika Nós estávamos tentando Tinha estrutura Para fazer Uma pesquisa Para a vacina Da Zika E da Chukungunha Eles Desmontaram Toda a política Industrial Da saúde Nós temos Pesquisadores Estrutura Nós temos Como fazer isso Nós estamos perdendo Os nossos cérebros Para os outros países Que vão lá Com o dinheiro público E levam Nós vamos precisar De uma política Industrial Nós temos de ter A nossa definição Nós temos Condição De ter um projeto Para o Brasil Um projeto Inclusivo Democrático Profundamente Democrático Que leva em conta Que o Brasil Tem de se desenvolver E criar emprego De qualidade Que o Brasil Por exemplo Por exemplo O que nós fizemos Daquele dia Que eu saí até hoje Na área De inteligência artificial Quem que nós procuramos? Ninguém Negativamos Nós estamos isolados Do mundo Está lá o Bolsonaro Brigando Aceitando Orientação Do Trump De não fazer A 5G Aqui Sabendo Que a 5G É a forma Mais barata De você montar Uma estrutura De transmissão Adequada Para a internet Das coisas Para a inteligência Artificial Para tudo Que vem Em matéria De revolução Industrial Nessa área Então Nós temos Essa capacidade Esses partidos Que congregam O PCdoB O PDT O PSB O PSOL O PT Todos esses O PSB Tudo que for Dessa área Que não tiver Dentro do pacto neoliberal Porque do pacto neoliberal A gente não conseguirá nada Nós não conseguirá Já conhecemos A democracia É uma questão Menor Para eles Mas Eles cedem É mais grave No pacto neoliberal Quem manda É o neoliberal Eles só ficam Com o Bolsonaro Enquanto ele defender A pauta De reforma Do Guedes A maluquice Do Guedes E aí eles Abandonam Eles Sacrificam Democracia Supremo Congresso Ficam calados Obsequiosamente Diante de falas Sobre o AI-5 Engolem a tortura Isso não dá Isso não dá Não adianta Então Eu acho Que o Freixo Fez uma manifestação Que eu considero De alta qualidade E eu espero Rio Manuel Que você aqui Seja Porque eu acho Que você tem Condições para isso Que você aqui Seja um polo E uma sinalização Um parol Para essa questão De um pacto Dos progressistas Vamos chamar assim Que englobe Todas as pessoas Que querem Outro mundo Nesse país Acho que você Tem um papel Importante E se Isso De fato Ocorrer Agora Nesse momento Eu acho Que Vai fazer Diferença No Brasil Porque você Tem uma dimensão Nacional E acho Que você pode Colocar Isso O Rio Grande do Sul Nesse quadro Muito bem Como já foi Né Dilma Pensa Porto Alegre É uma cidade Com uma história Linda de resistência Lá atrás Com a legalidade Que é a tua história O orçamento participativo E etc Mas eu acho Que agora é a sua vez O Manuel Eu e o Rosesso Estamos torcendo Para que as pessoas Também achem Estamos trabalhando Bastante Minha filha As pessoas Não são cegas É Eu também acho Que não Eu confio muito Nas pessoas Sabe Na experiência De vida Elas viveram Uma experiência Podiam ter Equivocado Se Equivocado Antes Mas elas estão Vendo É impossível Manuela Eu acho Também Acho que as pessoas Estão sentindo A Débora Diniz Aquela antropóloga Que teve que sair Do Brasil Por causa das ameaças Que se vem sofrendo Ela falou uma expressão Que me marcou Ela disse assim A pandemia E esse momento No governo Bolsonaro É como se fosse Uma ferida Está todo mundo Sentindo a ferida É claro que tem gente Que sente de um jeito E gente que sente de outro Os mais vulneráveis Sentem muito mais A ferida Mas as pessoas Estão sentindo Não é possível Que a gente escolha Voltar a viver Depois dessa espécie De pausa na vida Que a gente escolha Viver no mundo Que o egoísmo Pauta Que o Estado Destruído Sem proteção social Pode ser a referência Não é possível Porque as coisas Que a gente dizia São as coisas Que a história Numa velocidade Muito rápida Comprovou Estarem corretas A defesa do Estado Do Sistema Único de Saúde Da ciência Da proteção social Do direito para todas Manuela Você lembra que Eles achavam Absurdo A gente defender O Sistema Único de Saúde Lembra Eu estava Os seus Eles destruíram Os suas Eles recebiam Um conjunto De entidades Que questionavam O Sistema Único de Saúde Que diziam Que nós Estávamos gastando Dinheiro à toa Manuela Eu acho Que você tem Toda razão Nesse mundo Tão rápido Em que As coisas Rapidamente Aparecem É nesse mundo O que nós Temos De saber Que as pessoas São capazes De mudar É Eu acredito nisso Eu vejo isso Eu vejo isso Em pessoas Que não estiveram Conosco No verão passado Que apoiaram O impeachment Por exemplo E que perceberam Também O grande jogo Os grandes interesses E que vão Despertando A consciência É isso É de braços Abertos Exatamente Eu sempre lembro Do presidente Lula Sabe Dilma Porque as pessoas Quando elas querem Agredir A nossa turma Falando para a nossa turma A nossa turma Fala assim Eu Você Hoje Se não se der conta Que fez o maior erro Da vida Não te quero nunca mais aqui Eu sempre falo Olha só Na década de 60 O presidente Lula Estava jogando bola A Dilma Estava lutando Contra a ditadura Ele não estava no sindicato Porque ele estava consciente Ele mesmo fala A minha consciência avançou À medida que a consciência Da classe trabalhadora avançou Tu imagina Se a gente tivesse chegado Para ele e dito assim Opa, alegão Está aí torcendo Para o Corinthians E a gente aqui no Araguaia Já teve AI-5 Já teve golpe Então a consciência Das pessoas avança À medida que a nossa luta Vai fazendo a consciência avançar Senão Como é que a gente não vai receber As pessoas de braços abertos Né, Dilma? Isso é todas as pessoas Todo mundo É A gente É o caminho da gente Né? É Enquanto você caminha São as outras pessoas Que te cercam É o mundo que você vê É assim que a vida Né? É a vida que segue A vida que segue Dilma Está chegando a uma hora E eu prometi para o teu povo Que a gente ia acabar uma hora Porque senão vira uma super exploração Do trabalho Eu fiquei ali Para a Paula Paula, uma hora Eu vou embora Pois antes de acabar, Manoel Você conta Eu quero fazer uma pergunta Se der e vier Só isso Eu sei Eu sei Mas eu quero te fazer uma pergunta Posso terminar com uma pergunta? Eu tenho muita saudade De ter uma Tenho saudade De várias coisas Mas eu também tenho saudade De ter uma presidente Que lê O que é que tu está lendo Agora na quarentena Que eu acho que tu deve ter lido muito Eu dei para ler Três livros Porque você sabe A gente tem tempo Então você lê um Cansa Lê outro Depois lê outro Eu estou lendo Eu estou Porque eu estou interessada Eu já tinha lido Mas cada vez que a gente lê Em cada época histórica É diferente Eu estou lendo A origem do totalitarismo Da Hannah Arendt Que eu quero ver Porque ela é a única pessoa Que disse Que Do que eu li até hoje Que o nazismo Não era nacionalista É isso que eu estou procurando Estou Catando Depois eu estou lendo Tá Um livro do Lira Neto Gosto muito do Lira Neto Sabe Estou lendo um livro Que escreve Castelo Sobre o Castelo Branco Sim Ele tem escrito Biografias Fantásticas Essa do Castelo Branco Me parece que é muito interessante Depois Eu comprei Para mim Eu não tinha lido Nunca A Peste Do Caminho Então eu estou lendo Na Peste do Caminho Eu tinha lido Aquela O Mito de Sísifo Que eu adoro Que o Gregório Estava fazendo uma peça Ele viria para cá agora É? O Gregório? É O mito de Sísifo Adoro Inclusive a frase final Que eu nunca vou esquecer É preciso supor Que Sísifo é feliz Que é preciso supor Que é preciso supor Que Sísifo é feliz Porque Você percebe Por que é preciso supor Que Sísifo é feliz Porque na verdade A forma como o Caminho trata É quase uma forma Grega Você entende? Do cara Grega no sentido Da tragédia grega Aquela Porque na tragédia grega Não tem culpado Não é culpado Não é questão de culpa É Então é questão de você ser humano E o humano Tem Sofre Sofre Com os conflitos da vida O Sísifo Empurra uma pedra para cima E sabe que ela cai Esse ato Ele faz Sistematicamente De uma certa forma No mito grego Ele fazia deliberadamente E eu estou tentando Porque eu desconfio Que para o Caminho Ele passa a fazer Conscientemente Eu quero entender Esse lance Então eu estou lendo ele E sabe uma coisa Vou te falar Tem uma coisa Muito interessante Ocorrendo No âmbito Da ópera Me conta Dilma Eu passei a minha vida Pagando uma grana Quando eu tinha Para assistir ópera No resto do mundo Lá no Metropólita Em Nova York Eu ia lá Assistir ópera Até levava O meu general comigo Quando eu era presidente Mas eu fui mais na ópera Antes de ser presidente E o que eu descobri Que eu acesso A ópera De Nova York Todo dia O metopera.org E assisto Uma ópera Por noite Nossa Que fantástico Dilma Hoje Estava passando Hoje não Porque começa Ontem de noite E vai até hoje de manhã Estava passando Nabuco Hoje Que é do Verde E hoje Vai estar passando E do Meneu Então eu vou assistir E do Meneu Eu gosto muito de ópera Por conta do meu pai Porque a gente gosta Das coisas Sempre Sabe Afetiva Pessoal Porque meu pai gostava E minha mãe não Minha mãe não gostava não Então Como ela não ia Eu era Eu tinha uns 10 anos Quando eu comecei a ir Porque ela não ia Então ia eu Tá E assim Eu conheci Foi assim que eu conheci Então via Com ele Então por isso Que eu gosto Acho que se eu não Tivesse tido um pai Assim Podia não gostar São as nossas memórias Eu por exemplo Meu programa preferido É ir na feira Na feira ecológica Aquela que o meu pai Me levava desde pequenininha Então pra mim É o meu reencontro Assim com a Com a minha infância E a Laura Vai comigo Pra mim Ir na feira É com a minha mãe Eu ia na feira Se ia à rua Lá em casa Ia lá na feira E vendia Você lembra que vendia Umas coisas boas Vendia Na minha Vendia doce de leite A tua feira era em Minas Né Aqui vem de bergamota Nessa feira Lá vendia doce de leite Num copinho E também Uma sombrinha Com bala dentro Ah Isso eu conheço Isso vendia lá no interior Onde eu morava Um copinho de leite De doce de leite E ó Eu tô a horas Devendo te levar Um bolo Mas na verdade Eu tô cozinhando muito Nessa quarentena Tenho até medo Da hora que acabar Porque Por exemplo No tempo livre Eu faço quindim Pessoa assim Dieta Quindim que não engorda Eu vou te levar Quindim O problema do quindim É que ele engorda Não Eu faço sem açúcar Timo Eu vou te levar Uma bandeja Hoje eu fiz doce É doce Aí não tem graça Ele é doce Sim São tecnologias Que vão sendo desenvolvidas Aqui em casa Elas estão a milhão É adoçante É um tipo de adoçante Mas Eu aceito De coração Seu cludim E se tiver chocolate Também Se você tiver Aqui a Laura fala assim O meu pai faz dieta Minha mãe não Então Mas eu faço Pra compartilhar Então eu faço Sem açúcar A Laura vive Sabe Minha mãe Faz dieta Minha mãe não A Laura é o controle Estabelecido aqui De cima pra baixo Horizontal Pra eu me lembrar Como democracia é bom Todo dia Tá Vem o general Aí eu penso Nossa Não é isso que eu quero Ó Dilma Muito obrigada Viu Fiquei muito feliz Você sabe Que meu coração É seu Tá Manu Obrigada Uma boa noite Boa ópera Boa leitura Nossa A turma aqui das minhas redes Te ama Como tu viu aqui embaixo Ficou só Dilma Dilma A gente tá com um filtro Que eu nem quis te contar antes Mas tu tá com um filtro no rosto Que tu solta estrelas Então todo mundo tá te vendo estrelada Tu vai falando E vai assim Reluzindo Não é o filtro Tem filtro sim Depois tu vai ver Pede pra Paula te mostrar É a minha luz Que é ruim Não Será que é Mas tá maravilhosa As pessoas estão elogiando aqui embaixo Então Foi extraordinário Eu adquiri Uma luz Porque o canso Tá com uma parte escura Do rosto Então eu adquiri Essa luz aqui E essa luz É danada Pra fazer Esse troço desse filme Ah Mas tu vê como Tu é uma pessoa certa Porque o Fernando Haddad Eu tive que mandar Uma de presente pra ele Porque ele fazia As lives horríveis E eu falei Bom, minha contribuição Para o senhor Vai ser um pedestal Com uma luz Tu comprou pra ti mesma Viu? Eu comprei pra mim mesma Eu sou uma pessoa Que não tem Uma Manu Me cuidar Se eu souber Tinha mandado Viu? Mas tá muito bem Muito obrigada Dilma Foi demais Tinha mandado Tinha mandado